Sabe aquele dia que pedi pra você ir embora Pular da casa da sua amiga e você não foi Fiquei sozinho Olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder Comprei até os que te querem pra imprensa Não é você E você não veio Você só quer É da rua de blogueiro pra se aparecer Fiquei em casa em altas horas lá da de você Você queria o quê? Trai, trai sim Trai, diz Você queria ser sucesso então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim Eu trairia de novo Você queria ser sucesso então tá aí seu nome na boca do povo Sabe aquele dia que pedi pra você ir embora Lá da casa da sua amiga e você não foi Eu fiquei sozinho Olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder Até comprei os Kit Kat pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Você só quer rolê Quer dar uma de blogueira pra se aparecer Fiquei em casa em altas horas lá da de você Você queria o quê? Trai, trai sim 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 Você queria ser sucesso então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim Trai, trai sim Você queria ser sucesso então tá aí seu nome na boca do povo Pra longe assim Aí tá certo, aí tá certo Põe a ladeira Vai, põe Jovem Vaqueiro que é vaqueiro gosta de vaqueixada Ai meu Deus Chama a voz que a dança Jundinho Só do pé né não Vai, sai lá Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Do seu jeitinho de princesa Sua beleza é sua É zainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Oh, 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 oh Quero cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a janinha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a cabeça, estande Oh, que mulher maravilhosa Ela é linda demais O seu jeitinho de princesa Sua beleza se as faz É a janinha do vaqueiro E mamar você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu canto nas loquejadas Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu Que ela tá pra você, meu bem É a janinha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Oh, 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 oh 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 Isso! Aê, Florânia! Joga a mão em cima e diz Ei! 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 Acertei! Ei! Ei! O papai deixou pra mim Papai deixou pra mim Herança de família Eu virei flor rosei Daí eu fui crescendo Eu fui tomando gosto Olha eu Na boca do povo Olha eu Levante a mão Vai começar Ei! Três coisas desse mundo Que eu não... Vocês! Oh, oh, oh Mulher em parelhão Oh, oh, oh Mulher em parelhão E o que? Oh, oh, oh Mulher em parelhão Oh, oh, oh Mulher em parelhão Esse é meu seridó E o que? Oh, oh, oh Mulher em parelhão Oh, oh, oh Mulher em parelhão E o que? Oh, oh, oh Mulher em parelhão Oh, oh, mulher Quem tá solteiro grita eu Quem tá solteiro grita eu Joga a mão em cima e diz que o PT chegou O PT chegou O PT chegou Tá todo mundo em casa, estádio, Júlio Fortes Vovô deixou pra pai, papai deixou pra mim Herança de família, eu virei pro Roserim Aí eu fui crescendo, eu fui tomando Ó o rei, ó o rei, ó o rei dos corpos Vai, olha eu, olha eu, olha eu Na boca, levante a mão, levante a mão, vem, vem Três coisas nesse mundo que eu não deixo não, vocês Oh, oh, mulher e paredão 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 Diga pra mim, vai Três coisas nesse mundo que eu não deixo não Oh, oh, mulher e paredão 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 A diferença é nóis O poorly e paredão O pobre e paredão O pobre e paredão Sua amiga que não tá valendo nada hoje, mas mesmo assim, você continua gostando dela. Conta pra sua amiga. E a mulher você é foda. Você é minha amiga parceira. Amiga que é amiga, parceira que é parceira. Tem que beber, junta, junta, tem que tá solteira. Amiga que é amiga, parceira que é parceira. Tem que beber, junta, junta, tem que tá solteira. Se uma sozinha causa, imagina se juntar as duas. É perigo na certa, sempre vai loucura. Na frente do mar, então só dança, sincronizado. Parece que o bumbum já vem de casa, ensaiado. Se uma senta, outra senta, senta, senta. Se uma joga, outra joga, joga, joga. Se uma senta, outra senta, 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 senta. Tem que respeitar essa bupaquinha. Amiga que é amiga, parceira que é parceira. Tem que beber, junta, junta, tem que tá solteira. Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Eu disse amiga que é amiga, olha parceira Tem que beber, junta, junta, tem Eu disse amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Essa daqui é mais uma que vocês com certeza podem dizer Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Que tá solteira Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Que tá solteira Mas se uma sozinha causa Imagina se juntar as duas É perigo na certa Sempre dá loucura na frente do paredão Loucaça Parece que o bumbum já vem de casa Assim uma senta, outra senta Senta, senta, senta Se uma joga, outra joga Senta, senta, senta Senta, senta, senta Tem que respeitar Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Tá solteira Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Que tá solteira Se é sucesso novo Sucesso Sou uma sozinha causa Imagina se juntar as duas É perigo na certa Sempre dá loucura na frente do paredão Senta, senta, sincronizado Parece que é o bumbum Chama no cara, Miguel Assim uma senta, outra senta Senta, senta, senta Senta, senta Joga, joga, soca Senta, senta, senta Tem que respeitar Só do braço na revenda Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem É solteira Amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem É solteira Eu disse amiga que é amiga, parceira que é parceira Tem que beber, junta, junta, tem Que tá solteira Tem que beber, junta, junta, tem Tem que beber, junta, junta, tem Que tá solteira Gostei de ver, viu? Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu compromisso era o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Se tá sentindo falta Da cama tá rotada Nas roupas pela casa Do cheiro do amor voar Do cheiro do amor voar E me desesperada que... Então bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Boa! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu compromisso era só diversão Mas na madrugada vem me procurar Você tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar O outro é pra me encontrar Eu deve me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Parceiro Sussu do Boa Labração Toma Boa SkyCon E bebe, vem me procurar Sussu E bebe, vem me procurar Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Capulé no canteiro Desde o seu sonho será É nosso beijo pra ver se a minha barba ainda vai jaiar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Não precisa pagar Pega o seu celular Pra quando você sair do banho Você não vou pagar Pra quando você Levante a mão, floresta E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Pega o seu amor Pega o seu amor Antes de amar meu bem Presta esse amor Em mim Pega a sua toalha, pra quando você Você acompanha, pra quando você Se for beijar alguém, Cleano Presta esse beijo em mim, Antes de amar meu bem Presta esse amor, E quando for já amarei Presta esse beijo em mim, Antes de amar meu bem Presta esse amor, E quando for já amarei Aceito esse emprego de cobaia Me abraço, me prende, não saia Aceito esse emprego de cobaia Já é a quinta vez Que você ligassem do nada Que dorme em cama separadas Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Estou beijando outras bocas Depois que eu conheci você Então diz Tá me ligando com essa voz de raiva Siento Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Já é a quinta vez Que você ligassem do nada Que dorme em cama separadas Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Estou beijando outras bocas Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Quem tá solteiro Quem tá solteiro e concorda Com o refrão Levante a mão e canta aí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Já é a quinta vez Que você ligassem do nada Dorme em cama sem parar Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Se entre nós não existe mais tarde Conheço bem que você Para de dizer que te traí Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro não traz Para de dizer que te traí Solteiro Solteiro não traz Solteiro não traz Quem vai dar PT Quem vai dar virote Levante a mão e diz Ei! 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 Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar local Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar local Já o pior não vai voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha... Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão O chão, o 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 chão Ela vai no chão O chão, o chão Ela vai no chão Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai no chão Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto Hoje é PT, viu? Hoje é PT Hoje eu vou beber Equipe EF Equipe EF Pra minha casa não, pra minha casa não Júnior Ela vai no chão 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 Agora não No chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Parceiro Mariquinho, os profissões M beta, o rei, profissões Júnior Jair, eu sou Júnior 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 Hoje eu, amor, eu vou loucar pra ficar E aí? E aí, Florânia? Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar Piscininha, amor, piscininha, amor Bom pra gente se ver Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar Piscininha, amor, piscininha, amor Bom pra gente se beijar Papinho safado Parceiro, genio, senhora, alimentos Ó o seu amor, chapim, ó o seu amor, chapim Ela vai de boa e valeu, amor, que vamos maciar Ela correndo veio me abraçar Alô, amor, mas onde é que nós vamos parar Calma, amor, tem um bom lugar E aí, bebê Eu sou de mãe E aí? Isso aqui tá bom, tá bom, vai Piscininha, amor Piscininha, amor, piscininha, amor Bom pra gente morar Pássia, pássia Piscininha, amor, bom pra gente se beijar Piscininha, amor, piscininha, amor Bom pra gente namorar Piscininha, amor Pra gente se... Ajeita o microfone aí Vitrofone, Marcel, por favor Sininha, amor, piscininha, amor Filho, daquele jeitinho Testando a guitarrinha Quem vai amanhecer o dia aí Levante a bebida, levante a bebida Quem vai amanhecer o dia Alô, Florânia, alô, Florânia Vocês vão dizer É hoje Eu quero ouvir É hoje É hoje E eu só chego em casa amanhã Joga, amor, e se me diz Ei, ei, ei Tá certo Ei, ei É o bebê Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus olhos Mas, Natiela, a família é brava, viu Você existe e eu Uma noite que você jamais vai esquecer Você existe e eu E o meu coração Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Bora, Itel, 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 Itel Lasca no paredão, lasca no paredão Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus olhos Tudo gira, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu Uma noite que você jamais vai esquecer Se você existe e eu vou me enterrar Meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo A minha linda bela Já faz muito tempo Tem alguém com frio aí? Já faz muito tempo Tem alguém com frio aí? Porque eu não sei o que amar A minha linda bela A minha linda bela A minha linda cinderela Pedrinho pega sal A diferença Galera, São Vicente Tá por aí também São Vicente Aí, safado Vai, joga mais uma Joga mais uma Quem tá soltando Grita eu 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 Parado no Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão É pra balançar O bebê chegou O bebê chegou O bebê chegou O bebê chegou Respeita essa turma Bebe, bebe, bebe Saldinha Olha, eu queria muito Ela é lá Não te chama na poiva Beijo todo por ela Pra manter a relação Hoje nós Bora, Babi Se organiza Tá decidido E nem é à toa Que eu me jogue Numa dela Foi que eu me jogue É que eu me jogue É que eu me jogue Levante a mão Flávio Nipe Flávio Nipe Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão Eu Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão Olha a foto Olha a foto Vamos soar hoje, Júnior Lima Não me leva atenção Fiz de todo por ela Pra manter a relação Tô decidido E nem é à toa Que eu me jogue Numa dela Foi que eu me jogue Numa dela Alô, Flávio Nipe Galera do fundão Galera do fundão Parado no bailão Ela com o popo E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão Parado no Paradinha Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão E o popozão no chão Estamos ao vivo em Floraldea Em nome Em nome Em nome Em nome Em nome de PP Produções Cadê o rasgueta? Cadê o rasgueta, hein? Tá só começando, Florânia Tá só começando Espeita aqui Passa de gordura Tá por aí hoje Hoje não vale Dá pena O que bate Só pra Os meus amigos Já tão cada um Com a sua missão Me traz o lança Que eu já troco O meu copo na mão Hoje Eu vou Vou ficar de marola Fica chapada Vai voltar Depois das horas Senta pro chapinho Que é do jeito Toma, 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 toma Toma, toma Sou gostosa Toma, 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 toma Hoje Eu vou ficar de marola Fica chapada Vai voltar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sua gostosa Toma, toma, toma Toma, toma Artozinha de pôr Para o PP, para o PP Jovem Fontes Para o Javinho Neguinho Neguinho, hoje vai rolar Neguinho Onde vai ser a rave de hoje, hein? Onde vai ser a rave, neguinho? Partiu pra hoje, Luvinhos Onde vai ser a rave, neguinho? Já troco O meu copo na mão Hoje Eu vou ficar de marola É quem tem os fortes É moleque de curutu Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sua gostosa Toma, toma, toma Toma, toma Eu vou ficar de marola Vai ficar chapada Vai voltar Tá pro champinho Que é do jeito que ele gosta Toma, toma, toma Toma, toma Sua gostosa Toma, toma Toma, toma Geninho Gostosa, gostosa Aí tá certo Aí tá certo, hein, geninho Casalão da Costa O sol tá por aí hoje É nóis, é nóis Ó Tati, ó Tati, ó Tati, ó Tati Alô, Cleiton Que aí, que se a vez Joga Joga as cabeças Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Raul, safado Eu levei tanto tempo pra te Perdi você Conhece Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Para, boi No Rio, Siné Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocarou pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Ela falou que não quer mais conversa Agora adora com essa São rara, hein, Lucas? Quem já trocou Por um instante Não troco você nunca, viu? Coração me fala É que você faz Equipe de vez Que você faz Uma aventura por uma paixão Uma aventura por uma paixão Nasce no negócio do coração Que você faz Que você faz Que você faz Que você faz Trocarou pra sempre Cada vez Agora adora com essa Agora adora com essa Não fale mais do meu nome Não me telefone E se não esquece Somes Eu te vejo longe A cada vez Que não me Mas eu não vou Encer Eu sei você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando Digo sim Você nunca soube fazer Sem o que eu quiserem Eu aposto Você vai bater o dedo Eu tô falando A gente tá no grau hoje Você nunca soube fazer Sem o que eu quiserem Eu aposto Você vai bater o dedo Vamos rasguer Rasguer tá Rasguer tá 24 horas aí Cadê o Glênis? Cadê o Glênis? Cadê o Glênis? Primo, vem Arrocha, pá Eu falo embaixo Meu nome Não me telefone Ideal, cai Que paredão Pô, que é meu dragão É nóis Paredão Que toca o bebê Eu não sei o que eu tinha A dor Consigo mais Replicar o pneu Salve, Gabriel Grupo, eu Quatrocentos, quatro Morro de medo De te perdoar De você Você nunca soube fazer Sem o que eu quiserem Eu aposto Já na bater Eu tô falando Mal de você Você nunca soube fazer Sem o que eu quiserem Eu aposto Já na bater Eu volto Ela não vale Mas eu Adoro Joga mais um aí pra nós Aí, já foi Mas não é mais Pensa no friozinho Boa, né? Já doeu Já doeu Já doeu Já doeu Mas ouro Te não vai lá Vem dos copos Tanto fiz Tanto fiz Tanto fiz Tanto fiz Tanto fiz E agora Já na Já na Já na O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que casou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Rorri, mas não é mais Minha notificação preferida Rorri, mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Eu já superei em você Agora Jackson O nosso amor Calejou Apanhou Que casou Minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te esforçou A rocha, bigolchão Pra dançar, vai Eu não tenho mais Sentei você A fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Rorri, mas não é mais Daqui a pouquinho O Caio tá curtindo por aí Viu? Daqui a pouquinho A rocha, bigolchão Mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Rorri, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Já superei Já superei Já superei Já superei Tá só começando Rasgueta Até oito da manhã Esconderam os meus dedos Tirei meu tempo Onde pra te presionar Cheguei mais cedo Pra te ver Chegar E você Seguiu Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Meu coração Gritou Pra cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa Vai Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio do bom A taça não merece Tirar teu batom Deixa comigo Que pra isso eu Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio do bom A taça não merece Tirar teu batom Deixa comigo Quero em marquinha Quero em marquinha Me aperta E aí Seu nosso primo Você Se vejo pronto E você Chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Minha boca Minha boca Meu coração Gritou Por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é Vamos pular A parte que eu peço Se liga Irmão A taça não merece Tirar teu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele rio Já tem Estante Eu mereço Seu batom Se chama pra dessa estade Toma a nome do nosso guerreiro Aqui Daí Eu não soube Você De novo Fala pro seu pai Que eu não quero Dinheiro Joga pra essa cabeça A diferença Eu sei, eu sei, eu sei Ei, 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 acertei Ei, ei, acertei Ei, ei Eu não vejo os livianos e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Suco, morreu, samba, bela, mas o coração se apaixonou por essa cindelana Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é ovo para quebrar Só porque eu sou neguinho, moro na barraquinha Mas eu já me dou meu coração Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real Estamos em Floriania Melhor pra queixada De todos os tempos Olha a real E fala pra você, pai, que eu não quero dinheiro Você quer você E se quiser casar meu caso Vamos brincar de amar Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar Turma não é meu parceiro, Luiz A rocha do paletão Chame, 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 chame Paletão do dragão João Léo, que cê tá por aí E aí, chapinho 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 O PT chegou O PT chegou O PT chegou O PT chegou E aí, e aí Um rodo veio, inclusive, em elas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou tabela Mas o coração se apaixonou Ela é da zona sul Florinha de olho azul Me passaram Só porque eu sou Moro num barraquinho Trazendo a chave no meu coração Hoje a cara vem me ver Eu vou bater uma real Eu já tenho uma riqueza Que você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente Eu e você Eu já tenho uma riqueza E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente Eu e você Eu já tenho uma riqueza E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente Eu e você Eu já tenho uma riqueza E se quiser casar eu 카� E se quiser casar eu caso